Equilíbrio, paz Diversão Reler os mais velhos versos Daquela velha canção Eu quero mais é liberdade Movimento e impulsação Eu quero mais sabedoria Menos alienação Parávra e melodia Em harmonia Com o som Quero espalhar essa alegria E minha bandeira tá na mão Eu quero mais é brincar Na corda bamba da vida Eu quero equilibrar Eu quero mais é brincar Na corda bamba da vida Equilibrar Bater no peito e dizer O meu estilo de ser O meu estilo de ser Chama a galera que o rolê já dá pra começar O vermelho e o laranja Juntos com o amarelo São a bandeira da paz Para o mundo O que eu quero mais é gritar Aos quatro cantos da terra Que o importante é amar De maneira sincera Juntar os meus dias Pra um rolê Quem tá na corda faz a hora E quem tá fora espera Eu chego de mais Chega mais Que a minha bandeira é da paz Paz de corpo e de espírito Humanidade tenaz Nessa vida eu me atiro Na manobra mais sagaz Sempre volto com um sorriso E amanhã eu quero mais Eu quero mais é brincar Na corda bamba da vida Eu quero equilibrar Eu quero mais é brincar Na corda bamba da vida Equilibrar Bater no peito e dizer O meu estilo de ser O meu estilo de ser Chama a galera que o rolê já tá com a cabeça Chama a galera que o rolê já tá com a cabeça É assim que o joitinho rapaz Chama a galera que o rolê já tá com a cabeça É assim que o joitinho rapaz Chama a galera que o rolê já tá com a cabeça